Olá pessoal, meu nome é Douglas de Andrei, sou agrônomo de campo da Pioneer, do estado da MS. Bom, para falar um pouco sobre aplicações noturnas, a gente sabe que a aplicação noturna já é uma realidade em várias propriedades do Brasil. A aplicação noturna geralmente é feita quando não se tem condições para fazer uma aplicação durante o dia. Aqui na região do centro-oeste é muito comum isso, principalmente no período seco do ano, ali nos meses de abril, maio até setembro, outubro, onde ocorrem temperaturas muito altas e umidade muito baixa. Então fica inviável fazer aplicações durante o período do dia e os produtores fazem essas aplicações noturnas, então, porque geralmente as condições climáticas são mais favoráveis para a pulverização. À noite nós temos temperaturas mais amenas, rajadas de vento não são tão comuns e também a umidade do ar é mais elevada. Então são condições muito mais propícias para fazer uma aplicação de qualidade, visando atingir o alvo com o produto na quantidade certa e sem ocorrer perdas por deriva e contaminação de áreas adjacentes. Essa prática das aplicações noturnas gera uma série de questionamentos por parte dos produtores. Questionamentos do tipo, posso aplicar herbicidas durante a noite? Posso aplicar fungicidas e inseticidas durante a noite? Ele vai ter o efeito desejado comparando com a aplicação durante o período do dia? Dúvidas como posso diminuir o volume de cauda ou dose de produto? Então essas são dúvidas frequentes que a maioria dos produtores tem, basicamente porque se tem muito pouca informação sobre essa modalidade de aplicação das empresas que desenvolvem esses ingredientes ativos. Então a parte do desenvolvimento, às vezes, traz pouca informação sobre esse tópico das aplicações noturnas. O primeiro tópico para falar sobre aplicações noturnas é sobre a aplicação de herbicidas. A aplicação de herbicidas gera uma série de dúvidas por parte dos produtores se uma aplicação noturna de glifosato, por exemplo, vai ter a mesma eficiência de uma aplicação durante o dia. Nós temos alguns relatos de produtores e alguns dados de publicações científicas também que mostram que a aplicação durante o dia, se tratando de glifosato, ela é mais eficiente do que aplicações noturnas de herbicida. Isso ocorre provavelmente porque durante o dia, com a planta fazendo fotossíntese, ocorre uma maior translocação desse herbicida e ele consegue atingir melhor os pontos de crescimento da planta. Durante a noite, como a planta não está fazendo fotossíntese, essa translocação é menor. Então, há alguns relatos de falha de dessecação com o glifosato, especialmente naquelas aplicações noturnas, seguida por dias nublados ou chuvosos. Então, nesses casos, o metabolismo da planta diminui muito e a eficiência dessa dessecação é prejudicada. Mas, se tratando de outros grupos de herbicida, por exemplo, herbicidas inibidores de fotossistema 1, como o paraquate e dequate, existem alguns dados de literatura que mostram que, para esses herbicidas, a aplicação noturna pode, inclusive, aumentar a sua translocação dentro da planta. Acontece que esse grupo de herbicidas age por oxidação de membranas. Ele tem uma ação muito rápida. Então, você faz uma aplicação de paraquate e em 20 minutos já se vê a oxidação das plantas, a troca de cor da folha. Então, é uma ação muito rápida sob a luz. Quando se faz a aplicação noturna desses herbicidas, ele está inativo pela falta de luz. Então, ele consegue penetrar em camadas mais profundas da célula do tecido vegetal, criando esse efeito em profundidade. Então, isso tem relatos na literatura e também de aplicações a nível de campo, produtores, com observação de que, nesse caso, há uma maior eficiência, justamente por causa dessa ação em profundidade, para esse grupo de herbicidas. Então, de maneira geral, não existe uma receita pronta. Tente-se analisar qual é o alvo, qual é o herbicida em questão e ver como é a sua ação na planta e como é que ele vai agir nessa aplicação noturna. Bom, em relação à aplicação de inseticidas e fungicidas no período noturno, é preciso analisar também qual é que é o alvo. Se a praga se encontra na planta, se ela se encontra no solo, sobre a palha ou na superfície e ver, analisar, de acordo com essas informações, se realmente essa aplicação vai atingir o alvo. A gente pode usar o exemplo da espodóptera em milho. A espodóptera tem por característica se alojar dentro do cartucho da planta de milho. Então, aplicações noturnas, elas tendem a atingir melhor essa praga. Porque durante o período noturno, com temperatura mais amena, ela sai do cartucho para se alimentar na superfície da folha. Então, você fazendo a aplicação noturna, você tem uma maior probabilidade de atingir o alvo. Então, existem vários dados de publicações comprovando essa prática, essa maior eficiência da aplicação de inseticida em se tratando de lagartas por causa desse hábito dela de se alojar durante o dia, durante os períodos mais quentes e à noite sair do cartucho do milho, sendo mais fácil o inseticida atingir o alvo. Outro ponto importante é a questão da condição mais favorável da noite, questão de temperatura mais amena, na aplicação de produtos biológicos, como fungos e bactérias entomopatogênicas. Nesse caso, pela temperatura estar mais amena, menor radiação, menor estresse pelo ambiente, esses fungos, esses produtos biológicos, eles têm uma longevidade, eles ficam mais protegidos da desidratação do que quando se faz uma comparação dessa aplicação durante o dia. Então, à noite, para esse tipo de produtos, produtos biológicos, tem essa vantagem também de uma condição ambiental melhor para a sobrevivência desses organismos vivos. Outra dúvida muito recorrente é em relação ao volume de cauda e dose de produtos. Posso reduzir o volume de cauda em uma aplicação noturna em relação à aplicação durante o dia? Para responder essa pergunta, a gente precisa analisar toda a tecnologia de aplicação que está sendo empregada nessa operação. Então, hoje em dia, está muito na moda se fazer a redução de volume de cauda. Os produtores têm optado por diminuir o volume de cauda para aumentar o rendimento operacional. Isso influencia bastante na operação da pulverização. O importante nesses casos é fazer o emprego certo da tecnologia para ter sucesso nessa aplicação. Por exemplo, para se usar abaixo dos volumes, é necessário adequar o bico certo para aquela determinada vazão e para o tamanho de gota específico para o tipo de aplicação que está sendo planejado. Então, se for fazer uma redução da vazão, é preciso se atentar para todos os detalhes relacionados a isso. Tipo de bico, o tipo de produto, se é um produto sistêmico, se é um produto de contato, qual é a cobertura que quer se dar para a planta. Então, tudo isso vai... são informações que devem ser levadas em conta para se fazer a decisão de reduzir cauda de aplicação e mexer em dose de produto. Então, a questão de tecnologia de aplicação é muito mais importante do que se a aplicação é diurna ou noturna. É isso que vai determinar a viabilidade de redução de volume de cauda. Outro ponto é em relação ao uso de adjuvantes nas aplicações noturnas. O adjuvante é um componente muito importante para o sucesso da aplicação de defensivos. Eles quebram a tensão superficial da água e aumentam o molhamento da folha. Então, eles aumentam a penetração do produto, do ingrediente antiativo, pela cutícula da folha. Então, é importante o uso de adjuvantes, inclusive nas aplicações noturnas. Uma dúvida que, às vezes, é levantada é em relação ao orvalho. A formação do orvalho depende da umidade do ar e da temperatura. Em noites onde há muito orvalho, existe o risco de escorrimento superficial e de perda de produto. Então, o produto atinge a folha e escorre. Ele não consegue penetrar se tem um excesso de orvalho. Então, é importante, nesses casos, se evitar a aplicação. E, nesses casos, o uso de adjuvantes pode, inclusive, aumentar esse escorrimento e essa perda de produtos. Então, esse é um dos pontos importantes para se monitorar na hora de fazer as aplicações noturnas. Então, como considerações finais, acho que dentro de tudo que foi discutido, é muito importante para o sucesso de aplicações noturnas se ter uma atenção especial à tecnologia de aplicação. Então, é preciso saber exatamente qual o produto e qual é o alvo que está se querendo atingir e, de posse das informações de qual é o volume de cauda, tipo de bico mais adequado para esse alvo e para esse produto, se fazer uma operação bem feita com a tecnologia mais recomendada para determinado produto. No caso de dúvidas sobre eficiência de produtos, seja herbicida, inseticida, o mais correto é o produtor procurar informações junto com departamentos técnicos de desenvolvimento das empresas que desenvolvem esses produtos. Eles vão poder passar as informações sobre eficiência, sobre translocação, modo de ação e se a aplicação noturna teria algum impedimento analisando caso a caso. Eu agradeço a atenção e conte conosco sempre que precisar de mais informações. Muito obrigado.